Este instrumento, pouco conhecido, vem da Índia e tem uma sonoridade agradável. O som emitido por ele transmite tranquilidade. As músicas são usadas para meditação e esta é a segunda vez que o músico vem a poços. O instrumento ficou conhecido no mundo porque George Harrison, um dos integrantes do Beatles, popularizou a citar. O meu guru fez muitos trabalhos com George Harrison e ele ajudou a colocar essa música dentro do mundo pop, dentro daquele disco Sgt. Peppers, especialmente, e da música With You, Without You. E tem uma música chamada Inner Light, que também se toca Sarod, que é um outro instrumento indiano, e toca também o citar com tabula, que são instrumentos que, a tabula é um instrumento rítmico, que acompanha o citar ou o sarod, ou o canto. Quem for assistir ao espetáculo, o músico garante que vai agradar com suas canções. Tem obras da manhã, tem obras da tarde, obras da noite, tem obra devocional. As pessoas que estiverem realmente interessadas, venham para poder absorver essa experiência aqui. Durante todo o dia, a equipe trabalhou nos últimos ajustes para a apresentação. Além da música indiana, vão acontecer intervenções do artista plástico Montenegro. A relação dele com a música de Cannes já é antiga. É um trabalho que a gente tem vontade de colocar junto no palco já faz algum tempo. Essas pinturas e a música. E surgiu essa oportunidade aqui na Casa dos Monecos, com o pessoal daqui da casa receber essa ideia de braços abertos, e agora realmente vamos conseguir concretizar isso. A gente vem de São Paulo e acaba concretizando a coisa que importa. É uma alegria para a gente. A gente vem de São Paulo e acaba na Casa dos Monecos. A gente vem de São Paulo e acaba nena civil do artista plástico Montenegro. Forceira dela com a gente. E nossa senhora dá pra gente. A gente vem de São Paulo e acaba anos de mim. E a gente vem de São Paulo e� flightões, A gente vem de São Paulo e provavelmentejak casa. A gente vem ali atrás,